E aí família? Bom gente, nada verde né? Tomamos uma virada aí do Fluminense fora de casa, um jogo ganho, a gente vai falar muito sobre isso, queria pedir o apoio de vocês aqui nesse vídeo deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação também pra vocês não perderem nenhuma informação sobre o Palmeiras, nenhum vídeo. Antes que vocês me perguntem sobre o microfone, eu fui usar ele aqui hoje, deu um BOzinho, então preciso saber o que aconteceu, depois a gente volta aí com o microfonezinho, beleza? Mas vamos lá, vocês nem se importam com isso né? Importante a análise do jogo, eu queria pedir o apoio de vocês antes com o like, se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificação também, nem lembro se eu já pedi isso no começo né? Fiquei tão desnorteada com o final do jogo aqui, que eu já nem sei o que eu falei no comecinho aí, mas beleza, vamos lá. Vamos analisar essa partida entre Fluminense e Palmeiras, no qual o Palmeiras começou vencendo, fazendo gol e um primeiro tempo muito bom né? O time todo o Palmeiras concentrado, por mais que nós estávamos sem Piqueires, sem o Gomes, eu acho que o Kucevic e o Vitor Luiz não deixou a desejar no primeiro tempo, tá? No primeiro tempo, foi o primeiro tempo como eu falei de concentração do Palmeiras, o Palmeiras que dominou a partida e estava até ok, eu falei beleza, primeiro tempo 1x0, segundo tempo vem mais, por que eu falei que vem mais? Porque no primeiro tempo aos 15 minutos, antes de sair o gol do Palmeiras, o Rony inclusive teve duas oportunidades, Rony, ô Rony meu amigo, como que você erra um gol daquele querido? Fala pra mim como que um jogador de futebol profissional me erra um gol daquele né? Cara a cara com o goleiro sozinho, aí no rebote tudo bem, a bola bateu no jogador, saiu pra fora, mas como que ele erra? Gente, a primeira oportunidade que ele teve ali gente, como que ele errou aquele gol, misericórdia? Até então eu falei, putz, o Rony tava impedido né? Porque saiu aí uma reportagem que o Rony é o jogador que mais ficou impedido no Campeonato Brasileiro E eu falei isso pra vocês em vários pós-jogos né? Que o Rony não sabia se posicionar, mas enfim, o Rony começou a errar nesse gol aí né? Cara a cara Até o Dudu fazer um golaço, golaço gente, que golaço o Dudu cara, o Scarpa foi lá, bateu o escanteio, o jogador do Fluminense né? Jogou a bola, tirou a bola ali dentro da área, sobrou pro Dudu e Dudu fez um golaço gente, que golaço o Dudu Aí a gente ficou animado, porque até então tava um jogo meio morno né? Ninguém queria atacar, só tinha acontecido esse lance com o Rony Enfim, mas mesmo assim o Palmeiras teve mais posse de bola, conseguiu dominar o primeiro tempo, o Everton não fez nenhuma defesaça Inclusive nesse gol do Dudu, do Dudu, chamaram o VAR Não foi no lado gol gente, mas só de ter chamado o VAR eu fiquei aqui me perguntando por quê Por que chamaram o VAR? O que aconteceu ali? Não tinha jogador impedido, os jogadores do Palmeiras inclusive não participaram do lance Todo mundo ficou assim olhando pro gol né? Olhando pra trás, achando que seria gol ou não Mas chamaram o VAR, simplesmente chamaram o VAR, por quê? Tô sem entender até agora Mas chamaram o VAR, beleza, o juiz foi lá, analisou, na verdade eu acho que o juiz nem foi nesse lance Nem lembro mais se o juiz chegou aí até o VAR ou enfim, eu sei que o gol foi validado e beleza Aí teve as 42 minutos que o Scarpa quase fez um gol também, inclusive a torcida do Fluminense odiando o Scarpa né? Mandando o Scarpa pra aquele lugar e blá blá blá, xingando o Scarpa Segundo tempo Gente, eu falei o Palmeiras vai voltar concentrado, por quê? Porque o Flamengo ganhou a partida e hoje pra gente só interessa a vitória Ô Cássia, mas eu sei que o Palmeiras não vai ganhar todos os jogos Gente, é difícil Quando o Palmeiras perde e vem de uma sequência de vitórias Estar aqui fazendo uma análise do jogo, por quê? Se eu for radical demais e falar Nossa, o Palmeiras perdeu, não sei o quê, não era pra ter acontecido isso, blá 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 Vocês vão falar pra mim que eu sou maluca Agora, se eu passar um pano também, vocês vão falar que eu também sou maluca Então assim, né? Sei lá, vou deixar minha opinião e cada um tem a sua Porque realmente não tem como eu agradar todo mundo nesse pós-jogo hoje O segundo tempo já veio com mudanças, né? Gabriel Menino, depois no lugar do Mike E a gente entende substituição, por quê? Porque eu acredito que o Abel está testando o Gabriel Menino Porque ele ainda não sabe quem vai ser o lateral direito da final contra o Flamengo Até twittei lá, fiz uma postagem lá no Twitter Perguntando quem ia marcar o Michael e quem ia marcar o Bruno Henrique, né? E eu confesso pra vocês que depois do segundo tempo do Gabriel Menino Eu fico mais com o Mike, viu? Porque o Mike não fez um primeiro tempo horroroso, não Aí entra o Gabriel Menino Gente, o Gabriel Menino foi péssimo Foi péssimo Eu não sei se eu não entendo futebol Ou sei lá o que se passa pela cabeça do Tite Porque o Tite convocou o Gabriel Menino várias vezes Pra ser lateral da seleção E como que ele caiu tanto assim sendo jogador do Palmeiras? Então assim, confesso pra vocês que eu estou também sem entender Mas sei lá, né? Bom, no comecinho do jogo Teve o gol do Fluminense Foi antes do primeiro minuto do jogo Tá? Nos segundos ali Inclusive, por incrível que pareça A bola desviou no Luan Gente, e o Luan não estava tão péssimo assim O Luan não estava tão péssimo assim Nos outros jogos, né? Eu vi o Luan fazendo uma dupla muito concentrada Com o Gomes, inclusive Mas a bola desviou no Luan E entrou E entrou E foi gol do Fluminense E aí o Palmeiras se perdeu, cara O Palmeiras se perdeu O Abel se perdeu nas substituições Virou uma vasa Virou um... Gente do céu O que foi o segundo tempo do Palmeiras? Desver Onde tem um botão de desver aqui? Porque pelo amor de Jesus Cristo, né? Vamos lá Depois do gol do Fluminense Teve um pênalti pro Fluminense Mas foi revisado O VAR chamou o juiz O juiz... Gente, engraçado Que nem precisava o VAR ter chamado pra esse lance Porque o juiz estava em cima Da falta que o jogador do Fluminense fez no Veiga Então não precisava o juiz ter ido ao VAR Analisar jogada nenhuma Porque eles anularam o pênalti do Fluminense Porque aconteceu a falta em cima do Veiga E realmente foi muita falta O cara empurrou com as duas mãos Mas o juiz estava em cima do lance E ele não deu nada Né? A jogada Prosseguiu E aí saiu o gol... Desculpa Saiu o pênalti pro Fluminense E se não tivesse o VAR? Seríamos prejudicados aí Apesar de que, né? O Fluminense virou depois Não adiantou Foi de nada Mas beleza O VAR foi lá O... Desculpa O juiz foi lá Anulou O... 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 O pênalti E tá Aí eu falei Pronto É um lance Pro Palmeiras acordar, né? Ver que o jogo Não... Não tá fácil assim não Vamos reagir, Palmeiras Ó Aí entrou O Danilo Barbosa E saiu o Felipe Melo Tá? Inclusive sobre o Felipe Melo Ô Felipe Melo Ô amigão Ô Você é calejada, amigão Você é um jogador experiente Ô A bola tá lá O juiz já ia olhar o VAR Você vai chutar a bola pra quê? Que desnecessário, Felipe Melo Você sabia que você tava pendurado Você sabia que você ia ficar fora do clássico, cara De verdade, gente Foi totalmente inacreditável o que o Felipe Melo fez Eu defendo o Felipe Melo pra caramba Achei ele um ótimo jogador Mas pra quê, cara? Chutar a bola A bola tava lá, né? No lugar de bater o pênalti Mas o juiz já ia analisar Enfim, Felipe Melo Você é experiente, cara Você sabe que você ia tomar o amarelo E ia ficar fora da partida contra o São Paulo É um jogo importantíssimo Olha, gente Misericórdia A gente tava vindo de vitórias Tava tudo bem Né? A gente feliz aí com a sequência do Palmeiras Ó, Palmeiras Se você ressuscitar o São Paulo, Palmeiras Eu não sei Eu não sei nem o que eu vou fazer É que uma derrota, assim Eu acho que é bom pra acordar o elenco O time do Palmeiras E entender, né? Que não é assim Que você vai ganhar qualquer jogo A qualquer momento, não Eu acho que é pra dar um chacoalhão mesmo No time do Palmeiras Talvez tenham perdido no momento certo Né? Opinião Beleza Depois de outras substituições também Entrou O Breno O Danilo Saiu o Scarpa Saiu o Veiga O Zé Rafael E o Verão Ele tirou todo o meio O campo do Palmeiras Encheu de volante Enfim O O O O Bendito do Abel Que me deu um branco aqui também Deu umas cagadinhas aí Nas substituições Inclusive depois Ele também tirou O Scarpa, né? Como eu falei Colocou o Verão Então assim O Palmeiras ficou Sem meio Né? O Palmeiras ficou sem jogador Pra armar E O Fluminense foi lá E fez o seu gol Da virada Inacreditável, Palmeiras Você não conseguiu reagir Inacreditável Que a gente perdeu Um jogo ganho, gente A gente saiu na frente No placar Pelo amor de Jesus Cristo, gente Aí Pra Quando tudo tá Tá ruim Que você acha que não dá pra piorar O Dudu expulso, cara O Dudu expulso Fora do Do jogo Com o São Paulo também E aí Se não dá pra piorar Mais um pouco Vem o Deverson Fazer graça Acho que ele tava implicando Lá com o David Braza Alguma coisa assim O jogo acabou Ele tava lá Causando Sem ter entrado Pra partida Tomou o cartão também E também está fora do jogo Contra o São Paulo Também é O Deverson já não faz Muita falta Né? Mas Eu queria fazer uma pergunta O porquê que o Wesley Não entra mais Nesse time do Palmeiras O que aconteceu? Porquê que o Wesley Não joga mais Nem como titular Nem durante a partida O que aconteceu, gente? Vai falar pra mim Que o Wesley Não é um jogador E eu vou falar aqui Individualmente Melhor que o Breno Tá? Eu sei que o Breno É um jogador Que é inexplicável Tá? Entra, faz gols Nos acréscimos Mas, gente O Wesley É um jogador diferenciado Porquê? Pega a bola Dribla Chama a responsabilidade Pra si E porquê que o Wesley Saiu desse time E não joga nem mais Nunca mais jogou Né? Nem pra entrar com o segundo tempo Sei lá, gente Nem tenho mais o que falar A única coisa Que eu queria No finalzinho Que eu queria falar pra vocês O Palmeiras perdeu pro Fluminense E esse time do Fluminense Perdeu pro Grêmio O Grêmio, gente O Grêmio que tá lá embaixo Vai ser rebaixado E o Palmeiras não conseguiu Ganhar do Fluminense É isso Eu vou falar Mas o que? Eu não sei Não sei o que dizer Nessa partida de hoje Né? Não sei A única coisa que fica aqui Análise final É que Sem gomes E sem piqueireis É aquilo que eu falei pra vocês A gente não tem Um elenco maravilhoso A gente tem jogadores bons Jogadores que dão conta Jogadores que são qualificados E jogadores que fizeram Uma falta hoje O time do Palmeiras Defensivamente Foi péssimo Né? Lento Não conseguia Ter agilidade Na saída de bola Falta Fez o Gomes E o piqueireis Tamo juntos família Vejo vocês aí Com mais informações do Palmeiras Vamos aguardar Pra que o jogo contra o São Paulo Seja diferente Deixa a opinião de vocês aqui A gente se vê até mais Avante palestra Nem deu pra tirar uma casquinha De São Paulo aqui, né? Porque o Palmeiras não ajudou muito Tamo junto Até mais Avante palestra Tchau Tchau Tchau